Aquela, né, é, gosta de cerveja, bota o estado e é isso. Não, e o signo, acabou. Não, também não gosto de muita informação, porque senão fica uma coisa meio, tá, já sei de tudo. Não, quero dar o match, conversar aos pouquinhos e desenvolver. Mas e qual o signo que você gosta? Que signo engaja? A gente fala de signo aqui porque engaja. Menina, eu tô conhecendo um menino que ele é, eu não conheci no Tinder, mas eu tô conhecendo ele, ele é aquariano, ele é teu signo. É um signo bom, amiga, de se relacionar. Cara, pô, todo mundo... Porque vocês não se relacionam. Tô brincando, Alô, aquela. Não, tô brincando. Não, mas é bom, eu acho tranquilo, assim, acho que dá certo, assim. Porque a gente é relax, né? Ele não é relax? Aquela, tô brincando, não, não, é relax, sim, é tranquilo. Mas fala, por que você fez essa cara? Fala agora, fala agora. Não, amiga, eu acho... Vai fazer carinha de debochado pra mim, depois não vai explicar? Não, não, eu acho que não. É sim o signo tranquilo, mas aquela coisa é opinião, né? Minha opinião, minha opinião, minha opinião, e não vai mudar jamais. Não tem uma coisa, não tem uma... Não, mas e se? Não tem em si. Eu não sei se você é assim, eu também tô generalizando uma coisa, né? Porque tem mapa que envolve um monte de coisa, que a gente fala que, ah, só o signo solar, blá, 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 blá. É toda uma Nazaré. É toda uma demanda. É toda uma Nazaré real. É aquele meme, é, é. Aquela encoração toda ali, aquele Bhaskara. Mas... Você é virginiano. Eu sou virgem, isso. Meu assinante é peixe, dá uma quebrada, dá uma equilibrada. Então eu sou uma pessoa meio... E lua? Libra, Vênus e Libra. Eu não sei onde é que lua é. Tua lua é onde? É. Peixes. Tua lua é peixe? Amiga... Eu sou aquário câncer peixe. Pode falar palavrão? Pode, porra. Se fudeu, se fudeu. Me fudeu completamente. Se fudeu completamente. Amor, me fudeu completamente. O teu aquário ali foi pro peixe, porque a lua é emoção, né? Cara, mas... Tu chora muito? Pra caralho, porra, tá de sacanagem? Tu é chorona? Pra caralho, porra. Eu já sou difícil, eu não consigo chorar em público. É? Vai começar a chorar pra caralho. Mas é que é uma análise? Não, análise é aquela coisa, eu chego, eu espero toda... Tá tudo bem, o tá tudo bem, eu já desaba. É, pois é. Eu já desaba. Eu tinha uma parada, que até depois foi um problema pra minha vida de atriz, assim, porque eu tinha tanta coisa em análise de... Tipo, às vezes eu chorava e eu não conseguia, simplesmente eu não parava. Eu ficava... Você não conseguia conversar com a analista? Eu ficava descontrolado, tipo, era uma coisa que não acabava nunca mais. E aí eu ia fazer cena de emoção, nananã, eu sentia que eu ficava com medo, eu ficava... Eu tava sempre puxando um freio ali, porque eu tinha medo de, tipo, abrir a porteira e fodeu. Então... E não acabar mais? Isso é a minha lua no... Caralho. Em peixe, é. É. Minha lua da puta que parede. Não, mas amiga, é real. Mas sabe que é bom você chegar na... Entendi a colocação da atriz, mas é bom você chegar na analista e só chorar mesmo. Porque é aquilo ali pra... É pra aquilo, né? É. Você tá ali pra isso, pra expor tuas emoções. E não se sentir tão orgulhoso, né? Aquele ego, né? Que a gente tem. Você faz analista... O ser humano é egoico, né? Eu tô com 25 agora. Você tá com quantos anos, amiga? 28. 28. Não parece, eu não te dou. Completando 20 anos. Eu te dou 42. Aquela louca sagrada. 42 com carinha de 46. Não, amiga, tá maravilhosa. Eu faço desde meus 15 anos. 15 anos eu faço análise. E eu amo, acho que sempre foi importante. Desde pequeno, eu sempre fui ansioso, né? Sempre tive ansiedade. Sempre fui ansiosa, porque não parava quieta. Enfim. E eu também comecei no teatro... Você fez tablado, né? Amor, a gente se conheceu no tablado? Aquela aqui, no vácuo. Aquela.